Olá pessoal, sou o professor David Hacker, bem-vindos a mais uma videoaula, estou em parceria com o professor Neri na www.informaticom.com.br Entre no site e confira as principais videoaulas sobre linguagem de programação, muita coisa bacana pessoal Dando sequência então a essa aula número 13 sobre segurança da informação Vou estar comentando nessa videoaula, inicialmente, a metodologia dos ataques O tema é muito complexo, então vou estar comentando com vocês os assuntos mais básicos Sobre cada um desses tópicos, o faultprint, barredura, enumeração, as principais ferramentas utilizadas por hackers, exploits e buffer overflow O faultprint é a coleta de informações do alvo, da vítima Dando uma analogia mais básica, podemos citar um exemplo de um ladrão de bancos Que ele não entra no banco, ele toma para si o dinheiro A não ser que seja um principiante Ele procura obter informações sobre o banco, os horários de entrega de uma lote de dinheiro, as rotas de carros fortes A posição das câmaras, enfim, outros assuntos também Então, o faultprint é o objetivo inicial, a descoberta de informações, a tecnologia da internet A intranet, o acesso remoto e a extranet Esse é o faultprint A varredura É o faultprint que é o equivalente em busca de informações de um determinado lugar A varredura é o equivalente a se bater nas paredes, por exemplo, para que você possa descobrir todas as portas e janelas Essa ferramenta usa-se como varredura de ping, varreduras de portas e ferramentas de descobertas automatizadas A enumeração consiste em conexões ativas e consultas Que são dirigidas, que podem ser registradas pelo sistema alvo E o exploit, o buffer overfocus e o transbordamento de dados acontece quando um programa excede o uso de memória a ele pelo sistema operacional Então, a capacidade dele é superada As principais ferramentas utilizadas por hackers São dispositivos que possam destruir Os trojans, os passwords, os crackers, os scanners, sniffs, exploits e buffer overflows São as principais ferramentas utilizadas por hackers hoje em dia Nos mecanismos de segurança, podemos citar antivírus, firewall, passwords, auditoria, a criptografia dos dados, certificado digital e backups Muita coisa que eu vou dizer aqui, muitos já devem saber praticamente o que significa Mas dando uma resumida Os antivírus são programas de computador Cuja principal função é prevenir, detectar e eliminar os vírus E outras pragas também Já que os antivírus hoje, eles são muito mais complexos e muito mais completos Para se poder retirar qualquer praga Deixei aqui também muitos antivírus pagos e gratuitos Que vocês podem estar testando e vendo qual que vocês têm mais familiaridade Pode citar o Avast, o Avg Que são antivírus gratuitos O Avira, o Capersky Outros que são pagos como o Macafe, o Norton Enfim, são vários antivírus que você pode estar testando E ver qual que é aquele que seja mais fácil para estar lidando no computador Falando um pouco sobre Firewall Firewall é a solução de uma segurança, uma barreira de proteção Que existe no micro Que possa estar ajudando contra as plagas virtuais Ele analisa o tráfego de rede E determina quais as operações de transmissão Ou recepção de dados que possam ser executados E bloqueia qualquer tipo de tráfego indesejado Que não estava programado Como vocês podem ver nesse gráfico Existe uma rede interna O Firewall e a rede externa O Firewall bloqueia praticamente Os dados que vêm da rede externa para a rede interna Então é uma espécie de filtro Vai proteger o seu micro contra alguma coisa que possa estar ocasionando malefícios Falando sobre os passwords Combinação de letras e números A proteção e o mecanismo de segurança Qualquer tipo de dado pessoal Sequência de teclado Palavras que fazem parte de listas Enfim, fazem parte dos passwords Que são as senhas E isso é muito importante para você estar protegendo e-mails Protegendo seus arquivos para contra qualquer eventual pessoa Que possa estar acessando indevidamente Os passwords podem vir de números aleatórios Com uma grande quantidade de caracteres E são diferentes tipos de caracteres Por exemplo, uma senha de 5 letras Teoricamente pode ser descoberta por tentativa e erro em 2 dias Ou seja, você chutando as letras e os números Você pode conseguir estar descobrindo a senha Praticamente em 2 dias Já uma senha mais complexa de 8 letras Já demora um pouco mais Porque pode ser descoberta em 2 semanas Então, senha com letras e números e caracteres especiais Quanto mais difícil for a senha Mais difícil também vai ser estarem descobrindo Esse pequeno gráfico aqui Mostra as senhas que são muito utilizadas desde hoje Como 1, 2, 3, 4, 5, 6 E a porcentagem das pessoas que usam Então, são senhas praticamente simples Mas muito perigosas Porque as pessoas podem estar colocando em risco todos os dados do computador Então, são senhas que não é recomendado se colocar Por serem de fácil descoberta Uma auditoria É considerada uma forma avançada de manter a segurança do sistema Muitas empresas fazem a auditoria de segurança Para ver até que ponto o seu sistema está protegido E a auditoria em segurança Tem o objetivo de garantir que a qualidade da informação Tenha garantia contra possíveis problemas de falha humana E isso é muito comum Fazer nessa auditoria Para que a empresa possa estar protegida Contra craques e contra outros problemas mais sérios A vantagem de se fazer uma auditoria É que se protege a imagem da empresa E as relações da empresa É possível encontrar vulnerabilidades Identificar as falhas de segurança Que possam evitar os vazamentos de dados Identificando e validando medidas de segurança existentes Proteger os clientes e parceiros de negócio da empresa E fornecer métodos A correção de vulnerabilidades Enormas Em conjunto com a ISO 27001 Como eu falei nas primeiras aulas Existem dois tipos de auditoria A interna e a externa A auditoria interna É feita dentro da empresa Para um funcionário Da própria empresa E a externa Para um profissional Contratado Independente Terceirizada A ação da auditoria interna Seria o exame dos controles internos da empresa E a externa Exame das demonstrações contábeis Trabalhos especiais Uma coisa bem complexa A finalidade da auditoria interna É promover a melhoria dos controles internos E a externa opinar Sobre as demonstrações contábeis No produto final As recomendações São de eficiência administrativa Para a auditoria interna E aí contábil para a externa Independência externa é ampla E interna é restrita Da própria empresa A responsabilidade De uma auditoria externa Geralmente é do governo E a interna da própria empresa Sendo que A continuidade da auditoria interna É contínua E a externa é periódica Então pessoal Essa videoaula é só isso É uma coisa muito simples Que eu falei Muito básica Não me aprofundei nos temas Pelo tempo da videoaula É mais para vocês terem uma noção Básica De cada um dos itens que eu falei E vocês podem estar procurando Em livros Na internet Muitas coisas Mais complexas E mais profundas Sobre o tema Tá legal Por essa aula é só Até a próxima Um grande abraço Tchau